Tudo que você põe a mão, dá merda. Rapaz, a gente tava falando disso hoje. O Parque Assiste, ele viu que era você dentro do carro. A gente tava falando hoje que existe uma coisa chamada efeito rato borrachudo. Já deram um nome técnico pra isso. É... Deixa eu deixar isso aqui pra cá. É... 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 É RB. Efeito rato borrachudo. É RB. Porque, cara, onde eu ando encostando as coisas mesmo, eu ando quebrando. Por exemplo... Deixa eu deixar isso aqui pra cá. Não, 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 deixa aqui a minha água. Minha água, minha água, minha água, minha água. Você vai quebrar a caneca, cara. Por exemplo, aqui, a gente começou as gravações aqui do Rádio Tinho Talk Show. Você vai quebrar a caneca. E... Aqui, na produtora, o dono falou que tá seis meses aqui e nunca viu faltar luz. Faltou luz duas vezes ontem. E você tava aqui, né? Ele até comprou os no break. Pra, né, pô, não vai ter mais esse problema e tal. E, cara, a gente ficou assim assustado. Na mudança do tiozão, o escapamento do carro caiu, bicho. O carro que eu levei pra estar... Mas o problema, você sabe o que é, né? Não, mano, o que que é isso, mano? Você não pode estar presente. Lá em casa, depois da última vez que você foi, eu coloquei sal grosso atrás das portas. Minha mãe falou... Rato, vai na sua casa? Falei, vai. Tó, leva. Aí ela me deu uns potinhos com um lencinho vermelho na ponta. Falei, o que que é isso? Pra temperar churrasco? Eu falei, não, bota atrás das portas, quando ele for lá. Porque é pra tirar a zica. Você tem um negócio diferente de você. Mas você acha que o que encosta... Lembra do que é o Prato de Spice? É encosto, é encosto? Deve ser. Encosto? Deve ser a poltrona inteira. Não, não, também. Não vou brincar com essas coisas não, porque eu não quero chamar o Spook aqui. Campeonato do Spice, você pegou o brinquedo na mão, você quebrou ele sem se mexer. Você pegou nele, foi com um bracinho pra um lado. Eu olhei na câmera, você assim, botando... Você botando o brinquedinho do lugar. Com o braço pendurado. Cara, eu lembrei de uma história aqui agora. Foi quando a gente tava gravando no Ubisoft, há muito tempo atrás. Foi no comecinho. E lá na produtora, lá no Rio, tinha uma mesa de cristal que era cara demais, né? E eu comecei a gravar... Foi na época que começou as stories. Eu comecei a gravar com um jacaré de borracha. E não sei o quê. Mano, o jacaré de borracha deu uma porrada naquela mesinha de cristal, ela espativou toda. Ah, não. E era uma mesinha de cristal de uns 4 contos, velho. Foi daquela... Ela é cara. Meu Deus. Foi naquele estúdio que nós acendemos um sinalizador de fumaça? Que o pessoal dos escritórios lá em cima desceu pra xingar a gente? Foi, foi, foi. Mas eu quebrei essa parada. Até hoje o pessoal da produtora não sabe. Galera, desculpa aí a mesinha de cristal. Pode mandar a conta que o Alê paga. O quê? Ué. Eu não vou pagar nada não, não foi? Eu quebrei. E a parceria? Eu não tava no presente. Se eu tivesse presente, você não tinha quebrado. Eu sou seu freio. Não, mas assim, eu quebrei e foi muito sem querer, mano. Mas foi nessas paradas. O problema todo é o óculos, filho. Me tira a visão das coisas, entendeu? Eu conheço você sem estar com esse óculos aí. Não, é de boa. E é a mesma coisa. Não é. Não é. Para de mentir pro público que isso é maldade, velho. É assim. Isso aqui não é mais uma entrevista. Isso aqui é uma discussão. Vamos falar aqui do meu carro. Você teve aqui o carro. Vamos deixar, deixa eu pra lá, mano. Tá.